Tu sabia que eu nunca fui santa em quatro paredes, falou que sou sua No ouvido falo umas besteiras, FB, você perde toda a sua postura Me fode, seu gostoso, me maltratar na cama Me enforca, me bate, machucar a sua piranha De quatro que eu gosto muito, sento em câmera lenta FB, me fode, me fode, acaba com a marra da sua marrenta Me fode, seu gostoso, me maltratar na cama Me enforca, me bate Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa dele é montão de graça Aproveito o dancha, sem ela da cancha Pulei a janela, champanholando com ameixa Corre de ciúmes dela com os amigos Várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas eu sigilo o meu e dela cores Aquarela que passou só a esconder Série Gold Série Gold é o beat Série Gold Você está escutando o som que eu peixava É, no parque não, é, só lança aberto Tu sabia que eu nunca fui santa em quatro paredes, falou que sou sua No ouvido falo umas besteiras, FB, você perde toda a sua postura Me fode, seu gostoso, me maltratar na cama Me enforca, me bate, machuca a sua piranha Tô de quatro que eu gosto muito Tô sento em câmera lenta, FB, me fode Me fode, acaba com a marra da sua marrenta Me fode, seu gostoso, me maltratar na cama Me enforca, me bate Ai, FB, manda pra ir Eu fiz o jet, com a irmã do pai Sabe que lá na casa, dele é motão de graça Aproveito o gancho, sem ela da cancha Pulei a janela, champanholando com ameixa Corre de ciúmes dela com os amigos Várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas é o sigilo meu e dela corres Aquarela aqui, nós tô só a esconder Série Gold Série Gold é o beat Série Gold Série Gold